Mas olha, com certeza, a gente começa essa edição mostrando, Lucas, como é que foi o último dia de carnaval de folia aqui em Aracaju. O Rasgadinho, você teve algum dia no Rasgadinho? Não, foi nenhum dia esse ano. Poxa, eu fui na segunda. Foi bom, viu? Curti. E ontem? Não, ontem foi praia e descansar. Muito bem. Vamos conferir então como é que foi o último dia do Rasgadinho aqui na capital? O brilho, a alegria e a irreverência são marcas registradas do Rasgadinho. A festa é uma das mais tradicionais da capital e reúne foliões de todas as idades. Todos os anos eu venho pra cá, pro Rasgadinho. E esse ano, qual é que foi? Nota mil. Um espetáculo. Maravilha. Qual é o último dia hoje que eu venho? Estou formando. O último dia de Rasgadinho contou com vários cortejos de trios que animaram a terça-feira de carnaval. A energia da banda Pimenta Nativa colocou o público pra dançar e sair do chão. Um beijo pra TV Aterraia. Chica Fé veio logo em seguida com os clássicos da Bahia. A diversidade é uma das marcas registradas do Rasgadinho. A banda Reação trouxe em seu repertório canções que traziam a mensagem da paz e do respeito, atraindo uma multidão de apaixonados pelo estilo musical. O Rasgadinho é isso, tem que diversificar, temos que mostrar a contracultura. O reggae, infelizmente, hoje em dia está muito marginalizado. Muita gente acha que é música de bandida e não é. A resistência hoje que está aqui nas ruas de Aracaju. O Rasgadinho é maravilhoso, é família, é amigo, é tudo. E com o reggae fica muito melhor. Todos os anos, Ilma curte o Rasgadinho assim na porta de casa. De camarote, sempre aqui. Está sempre passando aqui e a gente sempre aproveitando aqui de camarote. E se pra muitos o Rasgadinho é sinônimo de diversão, pra outros, de renda extra. A gente que é pulando, que trabalha nesse ramo, é uma renda extra pra gente. Muito bom. A cada edição, a festa atrai milhares de foliões que chegam de todas as partes. Todo ano eu estou aqui, é um carnaval de paz, alegria e é de família. Está muito legal, eu gosto muito. Primeira vez aqui. Primeira vez aqui, sim. Desde a década de 60, o Rasgadinho é considerado o maior bloco de rua de Aracaju. A festa reúne diversos ritmos e estilos musicais. E já vai deixando saudade entre os foliões, que aguardam ansiosos o Rasgadinho do ano que vem. Muito bom, hein? A festa estava bonita, viu? Segura, muito tranquila, pra famílias inteiras brincando. Eu vi na segunda-feira e pelo que eu ouvi também falar todos os dias, foi assim, na maior tranquilidade. Aproveitar pra mandar um abraço pro Robson.